Esta está a gravar oh tou 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 Tchau, 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 tchau 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 É isso, é isso, é isso É isso, é isso, é isso É isso, é isso, é isso Tá bom, tá bom Putas viu Ah, até o momento é assim Ah, ah, ah 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 Tá ligado já, vai da puta Ah Tá ligado já, vai da puta Ah Eu sou um preto, um preto Eu sou um preto Eu sou um preto Eu sou um preto Eu sou um preto É isso, é isso, é isso Não pagou Não pagou Tchau 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 Eu sou um preto Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma